Eu vou contar uma história para vocês interessante, para mostrar que em nossa existência, nós somos convidados realmente a estar treinando a nossa lucidez. E obviamente quando nós não estamos treinando a nossa lucidez, todos esses episódios que nós vimos aqui de desvio e daqui a pouco essa questão do trabalho fora do povo, que os Espíritos fazem para nos manter, nós obviamente vamos colocar-nos numa posição bastante prejudicial. E é por isso mesmo que certa feita eu estava ainda muito jovem, trabalhando porque eu não sou idoso, né gente? Eu sou jovem. Inclusive a nossa querida irmã de outra cidade, de Juí, e nós estávamos falando na rádio. E aí o doutor falando comigo e tal, estamos aqui com afro, não sei o que e tal, e eu falando com ele. E de repente ele virou e falou assim, talvez vocês possam pensar que ele é um velhinho. Mas ele é apenas um jovem. Eu falei, gente, como que eu falo como se fosse um jovem de ideal? O que é isso? Jovem todos somos nós, como diz a Cordé, jovem aquele que tem o ideal. Quando eu chegar com 70 anos igual a nossa amiga, nossa amiga Edgar e nossa amiga Marlene, eu já disse para eles, quero estar no mesmo modelo do que vocês. Vou chegar em Sachote, vou sendo escrita, vou deixar lá e de repente vou ouvir minha esposa, amor, venha cá. Aí eu vou e de braço dava, vou andar pelas calçadas, vou de braço dava hoje, andando pela calçada. E eu falei, olha gente, é isso que vale a pena. Quando as coisas mais essenciais não se perdem, é que nós estamos cumprindo a nossa programação encarnatória. Então eu vou dar uma dica. Para você saber se o casal está cumprindo em coordenação encarnatória, olha se eles estão andando de mão dada. Se tiver andando de mão dada, ainda mais com 70, 80 anos, está indo bem. Mas e aqueles que o marido não dá mais a mão? Então faz o seguinte, meus irmãos. Aquele que o marido não dá mais a mão, que a esposa não dá mais a mão, às vezes é casado com 20 anos, 30 anos, ou esses casais novos, não tem problema. Se por acaso você estiver andando, passeando com seu marido, e ele não estiver te dando a mão, põe a mãozinha no ombro dele. E ele vai estranhar no começo. Vai olhar e falar, o que é isso? Não, nós fomos sujeitos. Mas continua. E depois ele vai se acostumando, aí você vai descendo a mão e depois pega na mão dele. Aí você vai sentir, ele vai voltar para a programação encarnatória, vai sentir que está ele, está na consciência. Então não deixemos de fazer as pequenas coisas, as coisas simples da vida, as coisas que vão desconectando com o bem, com o belo, com o bom, com a paz. Porque são exatamente essas coisas belas da vida que nos mantêm conectados com a nossa programação encarnatória. Coisas simples. Eu tenho um amigo que tem esse hábito. Todas as coisas boas que acontecem com ele, ele arquiva. Quando está acontecendo alguma coisa boa, muito boa com ele, ele para tudo e fala para ele, deixa eu filmar no meu coração. Vou arquivar. Fecha os olhos e arquiva aquele momento feliz. Quando ele está em um momento de desafio, o que ele faz? Ele aciona aquele momento, ele lembra daquele momento que ele estava feliz. Mas a gente faz o contrário. Quando a gente está vivendo um momento feliz, a gente diz, o que será que vai acontecer? Alguma coisa ruim já vem comigo. Está tudo muito bem. A gente não usufrui. E aí quando vem os desafios, porque virão, a gente às vezes não tem instrumentação para pensar. Então forçamos assim. Arquivamos aqueles momentos felizes, com muito entusiasmo, para que nos momentos de desafio e testemunho, o terceiro monte, o Gólda, nós tenhamos capacidade de visualizar o Gólda, mas o Rabor também. Visualizar também o Monte das Bem-Aventuranças. Porque vai chegar momentos, meus irmãos, que todos nós faremos o Gólda, mas houverá momentos que estaremos no favor, há momentos que haveremos de estar no Monte das Bem-Aventuranças. E esse texto de Eurípides Barçambufo, retirado do livro Tormentos da Obsessão, de Manoel Filomeno de Miranda, nos traz essas reflexões sublimas. Agora, Deus, portanto, é de mundo, o servidor em perigo. Então, depois de ter falado sobre a questão do símbolo dos montes, Eurípides aguardava que os auxiliares espirituais retirassem de mundo do corpo e o levasse até a presença deles. Saudando-o muito cordialmente em nome de Jesus, a quem servimos. Aqui nos reunimos e o recebemos cariosamente com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recriação espiritual ou de compensação emocional. Objetivamos isto sim, acordá-lo para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço, e que neste momento encontram-se em grave perigo para a sua concretização. Veja bem o que diz este nobre Eurípides Barçanou. Saudando-o muito cordialmente em nome de Jesus. Olha o carinho que os Espíritos têm conosco. Eurípides Barçanou fala da seguinte forma, como que eles vão atender este jovem? Saudando-o muito cordialmente em nome de Jesus, a quem servimos. A quem nos reunimos e o recebemos carinosamente com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recriação espiritual ou de compensação emocional. Então vamos refletir juntos qual é a metodologia dos Espíritos para chamar a nossa atenção? Ele descreve aqui. Qual o jeito que os Espíritos vão fazer para chamar a nossa atenção? Com muita cordialidade, respeito e carinho. Porque às vezes nós temos a impressão, nós é que criamos essas chamadas formas cobradoras, impositoras, essas imposições como nós criamos. Mas isso não é da lei e dos benfeitores. Nem da lei e nem da atitude dos benfeitores. Isso é nosso. Nossa, meu benfeitor deve estar irritado com vida, está triste com vida. Olha como que o Eurípides disse. Saudando-o muito cordialmente em nome de Jesus. Aqui nos reunimos e o recebemos carinosamente com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recriação espiritual ou de compensação emocional. Objetivamos isto sim, acordá-lo para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas. Antes do berço que neste momento encontram-se em grave perigo para a sua concretização. É possível falar com carinho, com respeito, com cordialidade, mas também com energia? Sim? Sim. É possível. Porque a energia não é o autoritarismo. Falar com energia é falar com verdade. Falar com sobriedade, com lucidez. Mas não falar com aquela autoridade desregrada, que é o autoritarismo. Você partiu desta colônia com o programa de ação espiritual contumente e delineado, no qual foram investidos muitos valores. E o atendeu por bom período da existência física. Olha só. Nós estamos falando de uma criatura que no começo já começou mal. Nós estamos falando de um perfil de uma criatura que no começo já começou indo bem. Estava indo bem. E aí ele continuou conversando com o jovem. Avederando-se da inexa ou ele, a fonte do Espiritismo, saciou aceito de informações e despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade, que jamais deixou de recartear-lhe auxílio e apoio. Agora, quando a notoriedade o alcança, facultando-lhe em sejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e à sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e com o mundanismo. Então, aqui nós temos um perfil específico de um jovem comprometido com a mediunidade. A mediunidade desse jovem já estava alcançando uma certa doutoriedade e ele começou a se comprometer gravemente com frivolidades e mundanismo. No centro é uma coisa, fora, outra coisa. Falamos recentemente da sombra coletiva. A sombra coletiva da superficialidade ou da frivolidade. Ante o aturdimento de Edmundo, o benfeitor continuou. Iremos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou e os vem desrespeitando sob induções de espíritos vulgares que ora se lhe associam à cultura mental e social, apoiados nas suas preferências transadas. Olhando a senhora modesto, a nobre médium desenrolou o pergaminho que trazia nas mãos e com voz pausada, leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro e sua aluência. anuência jubilosa a algumas propostas. Veja bem, só voltando. A anuência jubilosa. Então foi uma solicitação aceita e no momento em que foi aceita foi feito com todos os votos de alegria. Eu estou pronto, mas não é o que eu quero. Lembra que Pedro disse a Jesus Senhor, eu jamais te negarei. Não, mas eu quero. Pedro, tu me negares. Não, Senhor, jamais. Pois é. Cheio de jubil. Há algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. A voz melódica da senhora parecia derramar pernas luminosas que eram os deveres que assinalariam a experiência do companheiro Ricardo. Aí começa a voz da médium ao jovem médium. Mas aqui, antes de mostrar isso aqui eu quero fazer uma pergunta. Por que o líder de Barça Novo pediu para uma médium, a dona Modesto, falar com o médium, o Edmundo? Vamos repetir. Por que será? Lembra daquele triângulo conhecimento, revelação, experiência que nós falávamos? Lembra daquela vez na parte que nós falamos de espíritos vitoriosos nas experiências do lar? Né? Vitoriosos na experiência também do cristianismo. Quem era a Maria Modesto aqui? Uma vitoriosa em qual experiência? Da mediunidade. Uma grande médium que esteve junto com Eurípides quando os dois estavam carregados. Eurípides ajudou muito ela. Então nesse momento Maria Modesto que era exemplo de modéstia realmente estava ali na condição de uma usina de exemplificação para o jovem médium. ela a semelhança com o que eu falei anteriormente não ia falar palavras bonitas. Assim como o Emmanuel não escreve palavras bonitas nos livros. Ele escreve o século de esforço que ele fez. Neste momento Maria Modesto estaria falando com ele na condição de um instrumento útil fiel e abnegado. faz diferença? Então quando nós estamos sendo convidados a trabalhar em nome de Jesus primeiro nós devemos nos ocupar com essa usina moral que somos convidados a nos transformar. porque os espíritos superiores estarão sim utilizando-nos cada vez mais para esse tipo de trabalho pelos esforços que estamos empreendendo em tomar as nossas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que empreende em tomar as suas más inclinações. Olha só o diabo você prometeu prosseguir com a leitura do documento canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem aceitou servir e passar lutando contra as tendências inferiores superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal mas empréstimo superior a fim de dignificá-la. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do mestre rogou o convívio com o sofredores a fim de enxugar as lágrimas através das bênçãos da mediunidade suplicou a simplicidade de coração de forma que pudesse entesourar paz empenhou-se para que a sua força família é a família universal e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências considerando o século ao pensamento de geração que nós fazemos aqui que a pessoa fica presa no século ela precisa pensar além do século como espírito imortal considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada só nesse trecho dá para fazermos várias reflexões você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do mestre se ela ponderou isso aqui podemos fazer uma ilação uma dedução de que ele não estava se envolvendo apenas com o trabalho estava começando a se envolver afetivamente e se desviando da sua programação encarnatória porque ele pediu a solidão e ela pontuou isso rogou o convívio com os sofridores podemos também entender que se Maria Modesto traz a ele essa característica e tudo foi feito e dito com muita propriedade com muito objetivo a criatura que roga conviver com os sofredores qual é o lado oposto quando nós rogamos a Jesus conviver com os sofredores nós quando desviamos vamos para o lado oposto qual o lado oposto da não convivência com os sofredores é a convivência com os bajuladores é a convivência social que dá destaque que aparece que deixa a pessoa lá no trono da vaidade a fim de enxugar as lágrimas através das bênçãos da mediunidade aí a pessoa só quer a mediunidade estrelato não participa do movimento espírita se transforma no médium no caso aqui específico dos holofotes não colabora com o crescimento das criaturas e ainda vive só para se mostrar através das bênçãos da mediunidade suplicou a simplicidade de coração veja bem não pediu ele suplicou a simplicidade de coração logo estava no oposto na vaidade de forma que pudesse entesourar a paz então ele estava entesourando em grande angústia empenhou-se para que a sua fosse a família universal novamente logo ele estava já se engalfiando com algum nível de relação afetiva inadequado e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências ora qual é o oposto da criatura que não está iluminando as consciências é aquela que está manipulando as consciências ela não está ajudando as criaturas a pensar a se buscar o que ela fala mais são coisas que é aplicada para fora e não para dentro então ela estava manipulando as consciências considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desagradável ou seja estava desaproveitando tudo o que tinha para aproveitar de forma certa coesa estava desaproveitando todas as oportunidades descritas aqui por Maria Modesto por alguns alguns minutos a médium vitoriosa repassou as informações contidas no pergaminho em luz até concluir ou seja tinha mais coisa que isso e aí conta no livro que Maria Modesto entregou um pergaminho de luz e deu ao médium para que ele lesse tudo o que ele havia se comprometido antes de encarnar o que é esse pergaminho de luz o contrato espiritual é a mensagem lá que a honora nos traz especifica aí eu pergunto nós recebemos esse pergaminho de luz sim ou não sim tá lá mas esse contrato mais do que um contrato de fora onde é que estava escrito esse contrato olha aqui ó onde está escrita a lei de Deus estava tudo escrito porque se fosse para ficar lá fora no pergaminho ele não teria responsabilidade porque ele encarnou e esqueceu pela lei de esquecimento esqueceu porque ele escreveu está lá no contrato mas se ele não escreveu o pergaminho o contrato espiritual fora o pergaminho que Maria Modesto entrega para Edmundo é apenas um símbolo mas cada item daquele pergaminho que Maria Modesto mostrou a Edmundo foi instalado interiorizado em toda aquela programação em toda aquela programação encargatória que eu descrevi que nosso nome cológico é da mensagem veja como as coisas se organizam toda a programação todo o contrato está dentro de nós nossa consciência é o Chester é o Chester e aqui está o programa instalado dentro da consciência nessa relação com as leis divinas visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade havia de ser revelada ele a esquecera e desprezada quis então Deus lhe fosse lembrar vamos meditar sobre esses dois movimentos esquecer e desprezar aqui esse esquecer meus irmãos é o esquecer da lei do esquecimento tem a ver com o desvio aqui nós não estamos falando do esquecimento memória mnemônico a lei do esquecimento aqui ele está dizendo ele esquecera e desprezada são dois movimentos ou seja ele abafou a voz da consciência ele esqueceu ele pegou começou a o Edmundo aqui como representante de um perfil devemos todos pensar em nossa vida mas ele pegou e começou a abafar tudo aquilo que era programado e começou a fazer o contrário e desprezou tudo o que havia sido colocado em contrato da consciência através de suas vozes alegras falando o que deveria realmente fazer e aí nós começamos a entender que nós andamos em três movimentos há criaturas há criaturas que no trabalho espírita no seu contrário espiritual ela fica muito ocupada em ter casos e há aquelas que se ocupam em fazer os encargos não importa se nós temos um cargo ou nós não temos um cargo porque a consciência não se submete a cargos exteriores a consciência já tem um grande cargo dentro dela o de nos fazer evoluir e só poderemos fazer essa evolução se nós começarmos aceitando o cargo de filhos de Deus que é eterno ou seja infinito nós começamos a fazer os encargos e aí sim trabalhar o aspecto trigo o espírita consciente é aquele que aceita o cargo e faz os encargos ou mesmo sem cargo ele faz os encargos ele sabe que pode ser útil no trabalho e no bem faz então a partir deste sentimento em que ele se sente espírita se sente espírito imortal ele realiza o verdadeiro compromisso espírita então o compromisso espírita não é estar frequentando a casa espírita porque em síntese meus irmãos não existe espírita não militante existe espírita e todo espírita é militante o que não é militante precisa ainda encontrar-se espírita precisa ainda se sentir espírita para poder considerar que se nós trabalhamos com leis divinas em nossa consciência a lei de solidariedade de justiça e de caridade não vai ser anulada em momento algum em nós então não existe estagnação do ponto de vista do trabalho do bem não existe espírita não militante ou seja tão ativo assim como não existe mãe não militante quem aqui poderia dizer que existe mãe não militante exceto os casos das mães que acabam deixando seus filhos então percebemos somos convidados a sintonizar o meu coração com a harmonia com o nosso propósito existencial através da vivência de sintonização com o nosso propósito existencial e com o contrato espiritual de trabalho junto ao movimento espírita então editemos como é que eu sei qual é o meu contrato espiritual junto ao movimento espírita novamente a grande viagem para perguntar quais são as minhas mais profundas necessidades e que o espiritismo está iluminando as frestas da minha alma ah que interessante aí está o meu compromisso com o contrato espiritual junto ao movimento espírita mas existe um problema nos irmãos nós às vezes estabelecemos estereótipos para não nos comprometermos com o trabalho do bem por exemplo ah aquela criatura aquela criatura fala tudo bem ela que é digna de ficar ali ó fazendo palestra tudo mais eu falo mas eu não falo tão bem eu gostaria até de falar mas eu acho que ela fala melhor e aí a gente cria o estereótipo o que a criatura que fala bem faz não é uma questão com ela mas o que eu vou poder me transformar o que eu vou me tornar fazendo alguma coisa boa a mim mesmo trabalhando bem é questão minha então estou fazendo para as questões dos vícios que eu encontrei e também para as qualidades que eu encontrei que eu quero desenvolver é o prazer de arquivar o bem que a gente faz como aquele meu amigo que quando alguma coisa boa acontece ele arquiva vivencia aproveita aquilo isso é que vale a pena no trabalho do bem e aí nós vamos encontrar a fala de Jesus que nos dá a direção para isso eu sou o caminho da verdade da vida ninguém vai ao paz se não for qual é o nosso caminho o caminho é um símbolo a verdade é outro símbolo e a vida também é outro símbolo quando nós estamos de acordo com o nosso compromisso consciencial junto aos contratos espirituais em nosso trabalho espírita nós sabemos o que fazer mas as vezes não sabemos como fazer então o caminho é o como ser agir como espírito mortal o que é que eu devo fazer ou como eu devo ser eu devo agir onde estiver com quem estiver como espírito imortal é um exercício ninguém vai de uma hora para outra conseguir este êxito é um exercício constante mas é o como a verdade é o que é ser o que é ser isso meditar sobre a questão do ser o ser é o sentir que dulcificou o saber e o saber que iluminou o sentir este é o ser o ser imortal o ser é o sentir que dulcificou o saber e o saber que iluminou o sentir vida por que eu devo agir como espírito imortal nas circunstâncias da vida e aqui entra uma questão fundamental quando Jesus perguntou por que me persegues a saúde tácio a pergunta por que a estrutura da pergunta por que vai aonde no núcleo do espírito quando você por exemplo faz uma coisa e a pessoa pergunta por que você fez isso vamos supor uma coisa que nós entregamos uma flor pra alguém uma coisa que nos deixa felizes entregamos uma flor a alguém do nada a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o que? ela vai perguntar por que você fez isso quando a pessoa pergunta por que nós fazemos algo seja positivo ou seja negativo o que que significa isso? este por que vai no âmbito do nosso ser e ele quer saber a causa olha só salvo salvo por que me persegues? qual é a causa o motivo a intenção lá no fundo de você me perseguir? porque tudo que nós fazemos ao outro não tem a ver com o outro primeiro tem a ver conosco então quando eu faço uma coisa eu pergunto por que eu fiz isso? porque eu descubro que eu sou a causa com os efeitos quando o espírito aprende isso ele se abre para a vida então eu sou o caminho do como fazer da verdade do que ser e da vida do por que ser espírito mortal essas três perguntas nos ajudam imensamente são palavras de vida eterna como diz Emmanuel no título de sua obra e os discípulos a Jesus vamos então ver qual é o caminho que nós podemos seguir o caminho como ser ou como agir como espírito mortal como nós vamos agir como espírito mortal o que é ser espírito mortal por que ser espírito mortal propósito isso só é possível se nós estivermos plenamente conscientes de que somos espíritos espíritas a consciência espírita no âmbito do compromisso espírita é necessário sintonizar as funções de cada trabalhador nos encargos que ocupam o que é isso sintonizar cada trabalhador nos encargos que ocupam é chegar para o trabalhador e falar assim olha e aí você já deu passe hoje deixa eu ver ah tá deu passe já fez palestra ah eu vou chegar com a planilha e ver os trabalhadores do centro espírita e só fica fulano já deu palestra ok ciclano ok deu passe meu plano participou da reunião mediúnica ok ok que tipo de atitude é essa eu estou transformando o centro espírita no que uma empresa né às vezes eu mesmo estou me transformando num operário dentro do centro espírita não eu já fiz senhor eu já fiz palestra não no caso aqui não é isso que nós estamos dizendo o centro espírita é o núcleo onde reúne espíritos imortais com grandes programações espirituais cada um na sua intensidade ok quando nós estamos falando do programa no centro espírita nós estamos falando do programa dos espíritos que estamos alertando sobre os nossos contratos espirituais ok qual é a grande contribuição que nós espíritas podemos nos oferecer e doar aos espíritas que convivem conosco para que essa programação seja verdadeiramente cumprida e para que o centro espírita verdadeiramente ajude nos ajudarmos mutualmente uns aos outros e chegar para o amigo ao lado amigo como foi para você o trabalho você se sentiu bem ó o que foi o trabalho para ele ó você deu passo amigo você não tem vindo o que é que tem acontecido com você olha vamos conversar como tem sido para você esse trabalho dentro de um como é que tem sido para você esse trabalho dentro aí do doutrinário do adjunto como é que tem sido ó confessai-vos uns aos outros diz o apóstolo Paulo então é um com o outro trocando impressões na linha da solidariedade podendo eles ajudar o âmbito perguntando você está se sentindo bem porque há muitos trabalhadores que estão trabalhando bem mas estão se sentindo bem consigo mesmo então é um apoio que nós fazemos está tudo bem com você está tudo bem com a família como estão as coisas está precisando de ajuda é importante esse contato isso faz com que a pessoa se abra e às vezes nesse momento nós ajudamos ou somos ajudados a retomar questões do nosso controlado espiritual então no âmbito do compromisso espírita é necessário sintonizar as funções de cada trabalhador nos encargos que ocupam mas essa sintonia não é intelectiva é emotiva é fundamental que estejamos cada vez mais conscientes e nos sintamos responsáveis pela instalação da era de fraternidade olha aqui ó do movimento espírita um compromisso que começa do âmbito moral e consciencial e que depois vem para o âmbito institucional então antes da gente organizar o centro espírita enquanto administrativo vamos trabalhar a nossa organização no campo afetivo trabalhar essa organização aqui ó entre nós a convivência criar espaços de convivência uma coisa que nós conversamos em Juí que é também reflexivo para pensarmos aqui e nós temos pensado lá em Mato Grosso existem casos de pessoas que levam um filho né vai ele a esposa ou o filho para o centro espírita mas ele passa anos e anos ele assistindo palestra e o filho assistindo evangelização é bom é excelente também tem essa experiência em Mato Grosso mas ao invés de apenas só assistir palestra e o filho ficar em outra sala só assistindo a evangelização por que não criar espaços de convivência onde o pai a mãe o filho o jovem participam juntos de outro tipo de atividade no qual eles possam conviver juntos dentro do centro espírita ali também uma otimidade é o que nós chamamos de integração é a família também participando do centro espírita alguns centro espírita fazem isso porque tem atividades de arte né atividades lúdicas outras atividades então aqui por exemplo cria um espaço afetivo outra coisa que vale a pena meditar o trabalhador espírita vem e a gente só se encontra às vezes só no centro espírita então o nosso assunto ele fica restrito só a atividade específica então eu encontro meu irmão que aplica passe só aqueles dias aqueles horários mas eu não sei às vezes o que está acontecendo com o meu irmão que aplica passe mas isso é errado não é que às vezes o momento nós estamos também tão atrapalhados com tantas coisas que precisamos voltar às origens voltar às origens e perguntar tudo bem o trabalho está acontecendo estamos nas bem-aventuranças o centro está organizado eu estou engajado mas eu estou sendo convidado a fazer parte de um movimento também mais afetivo a me aproximar a conversar a conviver com as pessoas então o que eu posso fazer para me aproximar melhor dos trabalhadores dos companheiros não é esperar todo eu o que eu posso fazer para me aproximar mais dos companheiros e aí eu vou fazendo depois que isso vai se tornando um hábito o trabalho administrativo do centro espírita fica cada vez melhor porque pelo coração já foi feita a ligação nós somos espíritos que estamos reencarnados com as grandes possibilidades de êxito mas existe um ponto que nós devemos lembrar o nosso propósito existencial ou seja lembra do vício mais arregado que nós falamos pois é a virtude que sublima esse vício é o nosso principal propósito e o interessante é que quando o espírito reencarga e traz esse grande propósito uns é trabalhar a humildade outros é trabalhar mais a simplicidade mais a paciência e as outras virtudes também todas as virtudes mas existe um ponto clímax que se nós trabalharmos essa questão todas as outras questões vão se iluminar todas as outras questões vão ficar cada vez mais claras porque nós estamos cumprindo o nosso propósito muito bem o fato é que a gente acredita que se nós estivermos cumprindo um propósito de um lado nós não precisamos cumprir esse propósito de outro então a gente acha que do outro lado a gente não tem esse problema a gente tem esse problema só no âmbito por exemplo eu só tenho esse problema de impaciência da família porque na casa porque eu sou paciente eu sou indulgente eu sou tranquilo não é não somos nós não estamos aliás que em termos essenciais paciência nós somos pacientes mas nós não estamos pacientes nós estamos no centro espírita às vezes retendo muitos dos nossos ímpetos mas nós estamos trabalhando a nossa paciência que às vezes mas o mundo lá em casa fica mais impaciente porque lá todo mundo me conhece em outro nível quando nós começamos a meditar sobre o nosso propósito reencarnatório o nosso propósito existencial e a gente descobre o que a gente pode fazer para nós mesmos a gente vai começando a abrir os olhos e aí nós vamos ver episódios que a gente não enxergava nossa mas como realmente eu não estou paciente no centro espírita aquilo, aquilo, aquilo aquilo que eu fiz eu não contei eu não gritei eu não falei mas por dentro eu fiquei então a gente vai percebendo que no pessoal nós temos o mesmo problema no familiar o problema aparece lá nós no trabalho profissional voluntário o problema aparece no social o problema aparece e no relacional o problema aparece é então que todas as circunstâncias nós vamos lidar com o mesmo problema existencial mas enquanto a gente estiver focado em querer resolver a circunstância nós não conseguimos resolver a causa da circunstância que somos nós então não é resolver a circunstância eu preciso resolver essa coisa com o meu marido que ele está assim não, não é questão com o marido é o que eu tenho me sentido quando ele faz isso comigo é isso que eu sou convidado a resolver é o que eu me sinto quando a pessoa não me ajuda não me atende eu fico nervosa é isso que eu sou convidado a resolver porque é isso que eu posso resolver porque o outro é o outro a única coisa que eu posso fazer é sinalizar ao outro o que eu estou sentindo nesse sentido vamos entender essa perspectiva porque estamos vivendo dois níveis de movimento egoico da inibição e da exibição da inibição é um processo no qual a pessoa coibida pela ação obsessiva sutil desconecta-se do propósito pela extravinação voltando-se para dentro tornando-se inibida em seu potencial então a pessoa dentro da sua dificuldade do seu vício ao invés dela em aceitar os encargos e aceitar o cargo de trabalhador no movimento espírita estamos especificando essa questão ela entra no movimento de inibição então ela está no trabalho mas ela não se faz no trabalho isso vai chegando por meses anos décadas um estado de inibição que depois de determinado período fica muito difícil reverter muito difícil reverter o processo de inibição desse jeito em que a pessoa não se faz do trabalho ela não usufrui mas tem um outro grave problema que estamos vivendo o processo com o qual a pessoa coibida pela vacinação desconecta-se do propósito voltando-se para fora criando pseudo-objetivos circunstanciais que também geram estagnação nós tivemos uma situação uma experiência triângulo conhecimento experiência revelação nós tivemos uma experiência toda experiência quando a gente aprende vira uma conquista aprendizado todo acerto quando a gente aceita o acerto vira uma conquista êxito então nós tivemos uma experiência no centro espírita que morejamos que foi uma questão muito delicada para transformar-nos em conquista aprendizado é que determinada companheira do centro ela era uma companheira já muito conhecida do movimento espírita e ela conhecida do movimento espírita não se adaptou ao outro centro porque estava no movimento egoico os próprios companheiros do centro espírita em que ela estava estavam tendo muita dificuldade de conviver com ela quando ela foi falar conosco nós abrimos as portas o coração para que ela fosse fazer parte de nossa família e viesse conosco construir uma nova história no começo essa alma querida que era do nosso coração por muitos motivos benéficos que nós tínhamos uma dívida amorosa de gratidão por vir as coisas com ela boa que fez em nossas vidas no começo ela estava em processo de aprendiz aparente olhando participando e tudo mais então nós fomos oportunizando que ela com tanto conhecimento espírita que tinha com tantos anos de espiritismo ela pudesse então fazer parte mais assim dos estudos na monitoria dirigir-se os estudos o fato é que aquelas observações que os companheiros do outro centro havíamos feito começaram a aparecer de novo nela lá no trabalho em nossa casa então a criatura que antes estava modesta aparentemente quieta ela começou a ficar cada vez mais atirada ousada e exibida a ponto de determinada feita no estudo uma pessoa fez uma pergunta e ela respondeu classicamente com rispidez para a pessoa no estudo dentro do seu espírito e aí não teve jeito a situação da fascinação estava bastante evidente por mais que nós já tínhamos falado várias vezes antes deixando ela com todo o conhecimento espírita dela antes de eu nascer a criatura já tinha conhecimento espírita com todo o conhecimento espírita dela não foi suficiente ela estava afetivamente fascinada não conseguiu então nós tivemos que conversar com ela que naquele estado emocional em que ela se encontrava ela não poderia continuar monitorando do trabalho mas que ela continuasse o estudo que ela pensasse em suas questões e de certa forma recordando Maria Modesto pontuamos algumas coisas para que de alguma forma alcançasse o pergaminho de suas lembranças é claro meus irmãos que se devem imaginar como é que as coisas se deram ela não ficou irritada pelo menos exteriormente mas passaram alguns meses ela saiu da casa este movimento de exibição este movimento de inibição são dois movimentos utilizados pelos irmãos da sombra pelos espíritos sombrios por aqueles que estão querendo nos afastar e trabalham com Jesus e é grande perigo se nós dermos realmente vazão a eles mas existe um jeito que é o caminho do meio como diz Buda nem lá nem cá tem um jeito o jeito é a conexão nem inibição nem exibição no trabalho conexão a conexão é o processo no qual a pessoa utilizando-se da vigilância e da oração dos recursos no movimento de sintonia mental identificação emocional sinceridade e pureza de propósitos ou seja lá no núcleo das intenções Saúl por que me percebes olha lá pureza de propósito realmente eu sou um perseguidor então quando nós reconhecemos a intenção que nós estamos trazendo com aquilo nós estamos então dominando a nossa pureza de propósitos conecta-se com o propósito realizando o bem no limite de suas forças a partir de objetivos existenciais então nem inibição ah eu não vou fazer nada nem exibição deixa que eu faço tudo conexão o que é que eu posso fazer o que é que eu já posso fazer o que vocês acreditam eu tenho interesse de fazer isso de ajudar aqui conexão livro dos espíritos pergunta 642 para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará o homem bastará que o homem não pratique o mal lembra da resposta não cumpre fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem volto a meditar junto com os irmãos não escolher é uma escolha sim então hoje poderemos sair daqui convictos de que se em alguma questão das nossas vidas estamos tomando uma atitude de não escolher sobre aquele ponto o universo já está se encarregando de trazer os desafios para que nós resolvamos eles fica tranquilo pode deixar que a lei de causa e efeito dá um jeito mas poderia ser a lei de amor justiça e caridade não precisava ser a lei de causa e efeito nesse sentido poderia ser a lei de justiça amor e caridade e olha gente até com nossos filhos a gente aprende sobre isso é tão interessante que até com os nossos filhos nós aprendemos sobre essas questões básicas um dia eu fui assistir com meus filhos eu tenho dois filhos uma chama Ana Clara 5 anos e o outro chama Ismael 10 anos essas duas figurinhas como qualquer outra criança adora desenhos animais e certa feita nós fomos assistir o desenho animado com eles que chamava Kung Fu chama Kung Fu Panda 2 é a história de um ursão que ele sabe lutar Kung Fu lá e lá e ele vence depois mas a história deste filme é interessantíssima porque puxa uma história grega de um homem que depois que ele havia sido profetizado de que ele acabaria por matar o próprio pai ele não acredita e ele acaba por matar o próprio pai era um mito de ético de Jocasta é um mito grego mas eu fui assistir esse filminho com eles e o filminho conta uma coisa interessante que não tem como nós escaparmos realmente das nossas escolhas e também não tem como nós não escaparmos das nossas não escolhas porque não escolher é escolher e no começo do filme faz uma apresentação resumida e já conta a história toda do filme de certa forma e eu achei interessante o mito que trazia aquela história conta-se que o determinado pavão era muito egoísta e queria o reino só para ele e então seus pais muito sábios perceberam que o pavão era muito egoísta e poderia prejudicar o reino todo então os pais expulsaram o pavão do reino o pavão ficou tão nervoso tão nervoso que resolveram então arregimentar o exército de rinocerontes porque ele havia ouvido falar uma profecia de uma velha cabra chinesa que disse a ele que um dia ele seria vencido por um guerreiro preto e branco ele então verificou que no vale ali na China somente os ursos pândalas eram pretos e brancos então ele arregimentou o exército de rinocerontes para mandar matar todos os bebês pandas pretos e brancos lembra alguma coisa dessa história rei que mandou matar um bebê Herodes pois é o pavão muito egoísta e orgulhoso resolveu mandar matar os bebezinhos pandas pretos e brancos e toda a família se pudesse e lá foram os rinocerontes e massacraram massacrar massacrar mas uma das mães pandas resolveu botar o seu filhinho um panda no caixote e colocá-lo no rio e esse bebê um panda foi pelo rio escapando escapando e descendo o rio ele parou justamente na montanha no sofé de uma montanha e foi então aquele pequeno pandinha pequenininho criado por um ganso como se fosse filho dele o panda cresceu e pasmem ele foi parar justamente na montanha dos cinco furiosos que era a montanha lá em cima onde tinha um grande mestre zen que ensinava kung fu e esse panda que parou na montanha abaixo na cidadinha ele sonhava em ser um grande guerreiro um grande lutador e um dia numa festa ele foi participar e os portões se fecharam e toda a cidade estava na festa para receber a revelação do mestre zen que era um jabuti muito sábio que ele ia de olhos fechados apontar o dedo e quem ele apontasse o universo disse o grande jabuti é o universo que sabe todas as coisas quando eu apontar o dedo aquele que for apontado vai ser o dragão guerreiro porque o universo não era mas o fato é que o grande panda já adulto queria participar da festa e todos fechavam os muros da grande escola de kung fu onde todos lá dentro estavam esperando a revelação fantástica porque esse grande panda queria entrar e os portões estavam fechados ele resolveu entrar na cadeira tirou fogo e a cadeira levou ele lá para cima e a cadeira fez ele cair exatamente na frente do jabuti quando o jabuti de olho fechado apontou e abriu os olhos o jabuti apontou para o kung fu o panda e aí o mestre um outro mestre que era um coalo outro tipo de urso aliás que é um outro que ele chama urso panda mas ele é vermelho ele é pequenininho é um outro personagem quando viu que o mestre deseja mutir apontou para o panda que era todo desgonçado grandão fofão o mestre quis ter uma ilusão de controle e ficou irritadíssimo e disse para o mestre jabuti não é possível e o mestre jabuti disse ah o universo não é confie se este panda está aqui agora é porque o universo acertou acertou nada pensou com ele mesmo em uma semana eu vou expulsar esse urso daqui eu vou dar um treinamento para ele cansar tanto ficar com medo daqui mas não adiantou quanto mais o mestrezinho panda vermelho fazia o grande panda querer desistir mais o panda não desistia e o final da história nesse sentido é que o panda acabou realmente aprendendo e virou um grande guerreiro mas como se não bastasse foi justamente porque o pavão mandou matar as famílias dos pandas aquela mãe resolveu botar o seu pandinho no cesto aquele cesto desceu no rio chegou então na cidade o panda grande adulto cresceu aprendeu a arte de lutar e no final voltou e venceu o pavão resumidamente essa é a história aí nós perguntamos quem é que fez o pavão perder a guerra ele mesmo ele mesmo acionou a lei de causa e efeito nele é lógico se a gente for trazer essa pequena historieta que é uma fábula muito bela é de um conto chinês realmente é um conto muito belo se a gente trazer essa fábula para a nossa vida vamos perceber o seguinte que as circunstâncias que estão acontecendo conosco mesmo hoje são exatamente circunstâncias que nós mesmos ou de duas uma fizemos por rebeldia ou estamos passando porque a gente quis fugir quis afastar mas não teve jeito quanto mais nós fazemos alguma coisa que queira nos afastar a gente no compromisso com Jesus mas nós construiremos as circunstâncias para nos ocupar com os compromissos com Jesus não tem jeito porque o como nós falamos no início Deus não sai perdendo nunca com tudo que está acontecendo está acontecendo conforme essa ideia e ali essa trilha maravilhosa que a Dália nos trouxe eu espírito mortal leis divinas e Deus gente se nós pararmos só um pouquinho para meditar isso aqui vale a pena ver o quanto isso pode nos ajudar vamos fazer uma pergunta perguntamos isso antes a gente consegue mudar alguma coisa em Deus amigos? sim ou não? nós conseguimos mudar as leis divinas? qual a única coisa que nós conseguimos mudar? muito bem quando nós em qualquer situação ficamos contra a situação a gente quer mudar quem? quem criou a situação ou seja quem está nós criamos a situação mas a situação em si a gente transfere para quem não criou a situação na verdade nós transferimos como se fosse Deus e a gente quer mudar a lei divina a única energia que nós somos capazes de modificar somos nós mesmos único mas quando nós agimos fora de nós nós entramos num movimento de prepotência ou de onipotência que é quando nós queremos mudar a lei e queremos mudar como se fosse possível Deus a única forma de nós trabalhar de nós mesmos é através deste movimento constante entrega e ação nós perante Deus e perante as leis divinas nós só podemos fazer o que? você entregar e eu só consigo agir aonde? do espírito e mortal vamos dar um exemplo mais prático estamos agora nesse momento aqui ok eu sinto uma dor no peito e estou tendo infarto consigo agir na lei de vida? parar a lei de destruição porque eu acabei comendo muita gordura fiz colesterol vou ter infarto é da lei eu consigo naquele momento parar a lei? não eu consigo dizer a Deus Deus tire agora a lei de causa e efeito de todas as vezes que eu comi muita gordura de mim? não o que eu posso fazer eu estou sentindo que estou tendo infarto agir no espírito mortal eu vou cuidar de mim agora vou ter todos os procedimentos mas eu não posso impedir que aconteça algo que está acontecendo eu vou acionar o médico eu vou fazer todos os recursos que me sejam disponíveis mas o que eu posso fazer agora porque tentar impedir que as leis aconteçam não tem como agora vamos no campo moral que as vezes o campo material muito superficial vamos para o campo moral eu posso impedir que de uma hora para outra se eu não trabalhei para o sentimento de raiva eu sinta paz então eu vou lá simplesmente me reprimo não trabalho dentro de mim os indícios da minha raiva e quando acontece alguma coisa eu falo mas eu sou espírita eu não deveria sentir raiva eu vou lá me reprimo eu estou querendo como se pudesse decretar que a lei divina não vai funcionar dentro de mim é claro que vai quando eu sinto uma raiva eu estou decretando nesse momento aliás quando eu sinto uma raiva eu estou tendo um efeito do que? do livre-arbítrio que eu não exerci bem da lei do trabalho que eu não resolvi me trabalhar bem antes é uma série de coisas que aconteceu antes e que no momento em que eclode por exemplo um surto eu digo porque infelizmente meus irmãos as experiências são muitas tivemos também uma companheira certa feita que ela entrou num surto tão grande mas tão grande que foi mais ou menos quatro meses que ela voltava para o centro espírita sabe por que que ela levou um surto? porque uma pessoa entrou na casa dela roubou o computador dela e foi embora ela entrou no surto e como ela era policial saiu da água para pegar o rabaz graças a Deus que encontrou o rabaz então vocês imaginem meus irmãos a pessoa está dentro do centro espírita mas não está se fazendo dentro do centro espírita chegou o momento do testemunho a pessoa não conseguiu refletir que aquele rapaz que entrou na casa roubou o computador e foi embora graças a Deus ela achou ela na hora e como ela era da companhia da força ela achou que podia ir lá atrás do rapaz eu fiquei muito impressionado com isso levantando levantador do trabalho tudo mais veja isso nos mostra que nós somos convidados a pensar quem somos nós diante de uma situação tranquila mas quem somos nós diante de uma situação com crise porque em uma situação tranquila nós somos uma quem sou eu com muito dinheiro quem sou eu com nada quem sou eu saudável quem sou eu com uma enfermidade grave veja eu só estou sendo convidado a fazer um grande mergulho nessa minha consciência espírita e saber que somente em mim eu consigo agir eu não posso modificar o outro eu não posso modificar o mundo eu só consigo modificar a mim mesmo e mesmo diante das experiências desagradáveis e mesmo diante das experiências desagradáveis eu sempre terei uma saída eu sempre terei uma saída amorosa eu sempre poderei ter uma experiência aprendizada que pode passar pelo acerto e se transforma em conquista êxito mas mesmo que se passe pelo erro eu posso transformar isso em conquista aprendizada essa companheira que voltou para o centro ela voltou porque ela transformou o erro dela em conquista aprendizada de certa forma ela meditou depois verificou e agora voltou com essa experiência agora na bagagem do seu coração poderá acontecer de novo alguma outra coisa pode mas essa conquista aprendizada ela agora conseguiu e depois ela reconheceu o surto reconheceu a falta o perigo e ela realmente verificou que estava num processo intelectualista dentro do centro do trabalho como espírita mas não estava se fazendo feliz no trabalho como espírita e somente assim nós somos verdadeiros cumpridores das leis divinas porque somente aprendendo com os nossos erros e com os nossos acertos é que nós estamos desenvolvendo as virtudes enquanto nós tivermos uma postura de negligência ou uma postura de reprimir os nossos sentimentos nós vamos continuar aquela falácia que eu sou bonzinho que todo mundo acha que eu sou bonzinho mas que por dentro eu não me faço ou eu sou aquela pessoa negligente ah deixa pra lá eu nasci assim você sempre assim vou morrer assim eu sou Gabriela vocês conhecem? tem gente que tem a síndrome de Gabriela eu nasci assim eu nasci assim você sempre assim vou morrer assim desencarnar assim vou pôr um brau assim sou Gabriela é isso aí porque nós vamos dizer não tem outro jeito então as pessoas querem sempre sabe levar vantagem levar vantagem dando um jeito de dar um jeito nas leis divinas não dá um jeito gente não dá pra levar vantagem não dá pra fazer samba no crioulo doido com a lei divina chegar e falar o Barangandã ah agora tem um jeito de ó dá um jeito aqui de gambelar as leis divinas levar vantagem eu me lembrei agora de uma história de um paulista mineiro que queria levar vantagem em um gaúcho oh meu Deus que coisa impressionante que o paulista e o mineiro se uniram e falaram que queriam levar vantagem no gaúcho então o paulista e o mineiro na roda junto com o gaúcho eles já tinham combinado antes e falaram assim vamos levar vantagem com esse gaúcho aí uai vamos vamos levar que o gaúcho quer chegava o gaúcho e falaram assim o paulista uma ura gaúcho não sei não eu acho que eu estou querendo aí comprar eu estou querendo comprar o youtube é eu estou com um pouquinho de dinheiro na minha conta e vou comprar o youtube dizem que está valendo muitos milhões bilhões aí e tal e você ah uai eu acho que eu vou comprar o facebook uai também está valendo muito tem muita coisa vou comprar o facebook e você gaúcho mas vá eu não vendo deixa os dois falar e o gaúcho diz mas vá eu não vendo quer comprar mas eu não vendo pronto então você veja quero me dar vantagem e olha gente vocês por favor me convidarem de gaúcho quero contar perto do gaúcho para mostrar para as pessoas cada vez mais que eu vou encarnar no sul vou você acredita jesus vai testar eu só peço a jesus que se ele me autorizar a encarnar no sul não me deixe me encarnar em são josé nos alzinhos porque quem é que vai me ouvir por quê então nós queremos agradecer meus queridos irmãos estes que foram dias maravilhosos neste estado maravilhoso com amigos da cidade de Santo Ângelo e Juí Santa Rosa e também aqui em Passo Fundo nós sabemos que é um desafio nos dias de hoje ser espírito porque o mundo tem estragado para tantos interesses superficiais as pessoas tem através de muitas fantasias decantado os desequilíbrios nas drogas nas maldades de tantas formas e se tem obviamente por causa disso desprezado a virtude do coração hoje quem é virtuoso é uma pessoa esquisita hoje quem escolhe não beber não fumar hoje a pessoa que escolhe o centro é aquela pessoa estranha ainda dos padrões do mundo vamos dizer assim quem fala claramente com a sociedade olha eu não concordo com o aborto eu não concordo com a pena de morte ah está estranho porque agora até as leis estão favorecendo o aborto eu gostaria de dizer que nós nesta programação encarnatória neste contrato espiritual temos um compromisso muito grande com Jesus nas terras brasileiras os espíritos que reencarnam nas falanges da lei de espírita reencarnam para consolidar o consolador prometido através de seus hoje sanques invisíveis das renúncias de todos os dias 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 um espírito altamente abnegado envolvido entre as esferas nobres desceu a terra para implantar no seio do Brasil as esperanças e consolações da dignidade viva dos cristãos do passado a exemplo de Orígues de Maria Odesto de Bezerra de Menezes e tantos outros sabe por que que o bem na terra nunca conseguiu ser apagado de verdade o bem na terra nunca conseguiu ser apagado de verdade porque sempre houve homens e mulheres candelados no planeta a terra nunca caiu escuridão profunda porque sempre houve homens e mulheres que resolveram amar Jesus até o fim amar Jesus até doer transformar a própria vida num hino de redenção mas isso não terá aplausos de fora nem terá as condenações e julgamentos isso acontece no fora da consciência somente somos hoje os mesmos espíritos que suplicamos a Jesus no passado achando-se inovidável de estar de alguma forma em seu nome mas muito diferente de antes hoje nós não recebemos para falar em nome de Jesus hoje nós resolvemos mudar tudo até o que temos e se possível aquilo que faltar para que a mensagem de Jesus não pereça na terra e no coração dos homens felizes são aqueles que compreendendo a sua própria programação não fazem alarde no trabalho do centro espírita promovem-se em silêncio através do desenvolvimento moral e se fazem mensageiros da confiança dos bons espíritos que sempre precisarão de usinas morais para acenderem os postulados de Jesus ao progresso do mundo sem fim os espíritos são aqueles que estão interligados diretamente com os gênios morais da humanidade são esses os gênios que estarão vindo e voltando voltando na terra para a construção de um mundo novo mas se Jesus conta conosco não duvidemos ele também conta que nós estejamos vivenciando o seu evangelho em espírito e verdade se não fosse o trabalho de almas abnegadas no silêncio das suas próprias renúncias e dos seus próprios sacrifícios e abnegações o trabalho de Jesus não teria alcançado o sucesso que alcançou hoje porque com certeza a liberdade que estamos vivendo é um patrimônio dos que foram aprisionados dos que foram apedrejados dos que foram calunhados a liberdade do Espírito hoje é patrimônio dos que não foram compreendidos dos que passaram os intempéries das areias ou mesmo os que foram chamados de bruxos e feiticeiros tudo que nós estamos vivendo hoje é um legado aos hombros de heróis e heroínas do passado mas não foram as suas conquistas intelectivas foram as suas realizações morais então que possamos ter a certeza da vitória do amor em nosso coração volvemos aos nossos lares voltemos ao centro espírita erguemos a chama inapagável do bem e Jesus estará com como sempre como sempre prometeu estar eu estarei convosco até o final dos séculos hoje e sempre muita paz o que queres que eu faça Senhor 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 na estrada de sei que sou o seu cativo para sempre tudo posso pois em ti me fortaleço sei que é longo o caminho à minha frente mas já não pertenço a mim mesmo na estrada a minha frente da minha frente da minha frente nos olhos de Jesus e ajoelhado perigo em tudo Senhor o que queres que eu faça